Nelson Piquet participa de estreia da Fórmula 1 na Band e dispara, até que enfim a Fórmula 1 largou a Globo Leixo. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. A Band voltou a transmitir a Fórmula 1 após 40 anos neste domingo. Para celebrar a data, a emissora paulista programou uma grade recheada de especialistas sobre a principal categoria do automobilismo no mundo. Convidado pelo canal, Nelson Piquet, ex-piloto campeão da Fórmula 1 em 81, 83 e 87, protagonizou uma cena inusitada ao disparar a frase Globo Leixo durante a atração. Aos 68 anos de idade, Nelson Piquet participou do programa Show do Esporte, que aqueceu os motores antes da estreia. Por cerca de uma hora, o tricampeão mundial da Fórmula 1 e o filho Nelsinho Piquet estiveram na atração para avaliar a volta da categoria. Assim que chegou, Nelson Piquet estava com a palavra e disparou críticas à Rede Globo. Estou feliz com vocês aqui com a Band e a Fórmula 1, até que enfim largou a Globo Leixo, né? Disse ele. Reginaldo Leme e Glenda Kozlovski, ex-jornalistas da emissora, além de Elia Júnior e Nelsinho Piquet, gargalharam com a frase. No Twitter, muitos torcedores elogiaram a fala de Piquet que teria desabafado e dito o que muitos apaixonados pela categoria sentem. Por outro lado, outros internautas observaram uma deselegância do ex-piloto. O tricampeão que antes era sinônimo de vitória na tela da Globo teria sido ingrato para eles. A Band fez uma transmissão inteiramente voltada para a Fórmula 1 neste domingo. Com um esquenta de mais de duas horas, o programa matinal dos fins de semana trouxe entrevistas com especialistas, conversou com Emerson Fittipaldi, Felipe Massa e outros analistas da Fórmula 1. A ideia da emissora é aumentar a repercussão da principal competição automobilística mundial. Todos estão trabalhando de forma conjunta. O Neto no programa dele, o Datena, a Cátia Fonseca, o jornalismo, a Rádio Band News que já fazia a transmissão de Fórmula 1. Agora temos uma transmissão completa de rádio e TV. Acho que isso é o principal neste novo rosto. A Fórmula 1 tem o rosto da Band, o olho da Band. A Band já está tratando a Fórmula 1 como uma rainha, disse o narrador Sérgio Maurício.